A desatenção de uma jovem de 16 anos causou um acidente na zona sul de Joinville. Ela havia acabado de sair da escola quando foi atingida por esta moto. Identificada como Maria, passava pela faixa de pedestre na rua Doutor Plácido Gomes, do Bucarém, na hora errada, segundo a informação apurada no local. O semáforo estava verde para o motociclista, que, assustado, tentou frear e desviar da menina. A gente estava saindo da escola para pegar o ônibus e ela atravessou na faixa. Porém, ela estava no... errada, o motoboy estava no certo. E ela atravessou andando, o motoboy ela não viu e acabou acertando ela, voando um pouquinho mais longe. O motoboy também se feriu bastante. A via ficou em meia pista. Equipes do SAMU, da Polícia Militar e dos Bombeiros Voluntários estiveram no local. A pedestre em estado com TCE moderado, a mesma convulsionou no local, foi estabilizada e colocada no interior da nossa ambulância. E o motociclista foi atendido pela unidade do SAMU. Problema, né? Grave, acidente, as pessoas se machucam. E teve um outro acidente. Este que eu vou te mostrar agora foi no bairro Iririú, zona leste aqui de Joinville. Olha ali, ó, a movimentação. Carro e uma bicicleta se envolveram neste acidente. Ciclista está ali no chão recebendo atendimento, estava voltando para casa. Está até com o uniforme do trabalho ali, ó. E acabou se machucando com gravidade. A reportagem vai trazer os detalhes de como tudo aconteceu. Rua Iririú, no bairro de mesmo nome, na zona leste de Joinville. Os bombeiros foram chamados e aceleraram para fazer o atendimento a um ciclista. A informação que chegou à central é de que ele havia sido atropelado por este carro branco. O veículo trafegava sentido centro, quando, no cruzamento com a rua Tenente Antônio João, se envolveu em um acidente com o ciclista, que retornava para casa após um dia de trabalho. A polícia militar foi ao local e o homem foi avaliado pelos bombeiros voluntários. Na sequência, encaminhado a um hospital. Olha o que tem de acidente, não está escrito.